Música Esse é mais um momento, mais um ato de leilão desses veículos que estão enchendo os depósitos do Detran e a ideia é realmente esvaziar os depósitos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, Zamansi, são 83 mil veículos que estão depositados nesses espaços públicos do governo do estado e a ideia é que eles sejam esvaziados e a população possa então voltar a utilizar esses carros. Eu vou conversar agora com o Ildo Chinvelski, que é então o diretor técnico do Detran e ele que está coordenando esse processo de leilão desses veículos. Por que, diretor, está sendo realizada essa série de leilões, além, claro, da questão dos números, né? Temos muitos carros parados, mas por que a gente tem esses carros depositados com o Detran? Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite ao Detran Gaúcho, da TV Assembleia, que é o momento da prestação de contas e de divulgar para a Assembleia e para toda a comunidade o nosso trabalho. De fato, os depósitos do Detran em todo o estado do Rio Grande do Sul estão lotados. Nós temos mais de 83 mil e 600 veículos, destes mais de 44 mil com restrições policiais e judiciais e os outros decorrentes das infrações administrativas. Aqueles veículos onde os condutores circulam na via pública, no espaço público, sem a documentação, sem os equipamentos obrigatórios e são recolhidos aos depósitos e pelo quantitativo de multas e pela falta de regularização documental, do IPVA, dos equipamentos, eles são levados a leilões. E aqui em Porto Alegre, hoje, nós temos também leilões em todo o estado do Rio Grande do Sul, na próxima semana também, em Pelotas, em Rio Grande, conforme o calendário divulgado no site do Detran. O importante é três medidas. São veículos com documentação, que o cidadão pode, o usuário pode verificar o veículo, dar o lance de um leiloeiro oficial que está no local. São veículos que saem com custos bem compatíveis. E aqueles veículos também com aproveitamento de peças, que é utilizado pelo Centro de Desmanche de Veículos, os denominados ferros velhos, que vão lá adquirir o veículo para retirar aquelas peças que têm valor econômico. E uma terceira categoria são aqueles materiais inservíveis. São aquelas montanhas de lixo, de portas, de para-choques, onde a gente faz também a venda por quilo. Normalmente, em um processo já de leilão, que a empresa Gerdau arremata essas condições. Então, os objetivos é a segurança, a limpeza desses depósitos, e também a questão ambiental. O próprio Ministério Público e a preocupação do DETRAN, no sentido daquelas montanhas, verdadeiras montanhas que tem nas cidades, que o DETRAN possa, então, dar a destinação ambientalmente correta. A regularização desses carros todos, desses veículos todos, que estão lá, alguns funcionando e outros não, mas a regularização dessa situação para essa quantidade toda de veículos. A regularização da frota desses veículos que estão apreendidos, que são elevadíssimas, e também a destinação. Aqueles veículos que são, vamos dizer assim, irregularizáveis, eles precisam, então, ser triturados. Triturados e dada a destinação ambientalmente correta. A sociedade também não aceita mais. Cidades bonitas, e nós nos preparando para a Copa do Mundo, e com aquelas montanhas de sucatas e material inservível. Então, um esforço do DETRAN Gaúcho, no sentido de dar essa destinação. É possível, então, adquirir esses veículos nos leilões, e os leilões hoje são feitos com telões, os veículos são fotografados, filmados e apresentados, né? Com os lances, tendo a documentação necessária, tanto a pessoa física, o CPF, o RG, e mais o comprovante de endereço, ou também a pessoa jurídica, com o cadastro da empresa, para arrematar esses bens e dar a destinação ambientalmente correta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí